Eu sou a Natália Ramada e vou levar você para um tour no showroom da Pormade. O Day The Shopping é um dos maiores e mais complexos centros de decoração e design da América Latina. E as lojas mais requisitadas do mercado estão aqui, como a Pormade, localizada no primeiro andar. Oferecendo uma ampla variedade de produtos, desde portas internas até portas de fachada, com design robusto e muito elegantes. Agora me conta, gostou? Então não deixe de visitar pessoalmente e conhecer a beleza e a qualidade dos produtos Pormade. Tchau!